Em janeiro deste ano, um grupo de idealizadores tiveram uma ideia na Avenida Rio Branco. A ideia conhecida, um conceito conhecido como Fit Camp, a prática de exercícios físicos ao ar livre, buscando qualidade de vida, buscando mexer o corpo, alimentar aí uma vida saudável, tanto mente sã, corpo sã. No início do ano a ideia reuniu mais ou menos quatro pessoas. Um mês depois, dá uma olhada, você aí de casa, na quantidade de gente que a gente encontra aqui nas imediações da Avenida Rio Branco. A ideia não só deu muito certo, como tem dado muito certo. E a gente que está acompanhando mais uma das aulas aqui do grupo, percebe que o treino é realmente puxado. Tudo acompanhado por um professor de educação física, um especialista que vai movimentando a galera, botando todo mundo para se mexer. Esta é uma opção que o Rondonopolitano tem de fazer uma atividade saudável, de sair do sedentarismo sem ficar preso aos ambientes das academias. Este é o conceito deste grupo e o grupo treina assim, ó. Ao ar livre, em roda, um treino bastante puxado. E não tem moleza não. Pessoas de todas as idades agora se reunindo. Segundo os idealizadores, após um mês de projeto, as aulas chegam a reunir mais ou menos 80 pessoas aqui nas imediações da Avenida Rio Branco. O Pedro Cabral, que é um dos idealizadores deste projeto. Pedro, a gente está acompanhando aqui. Aquele grupo de quatro pessoas no começo do ano cresceu bastante já. Sim, exatamente, Robson. Este grupo começou muito pequeno. A gente tinha o sonho de conseguir muitas pessoas para fazer atividade física. Conseguimos um professor e fomos à luta. Fizemos divulgação, lançamos no Facebook. E a gente está aqui com este projeto americano. E a gente planeja, em menos de três meses, já está dobrando os alunos. Então a gente precisa agora de mais professores, muito mais pessoas para agregar junto com a gente. Certo, Robson? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona. Sim, bom, o Fit Camp são atividades físicas ao ar livre, acompanhadas pelo personal. Porque a gente não pode se exercitar de qualquer maneira, certo? Então a gente traz um professor, uma pessoa altamente capacitada e convida a população para vir participar com a gente. Então o nosso projeto começou nos Estados Unidos, em Los Angeles, e aí veio até o México e agora está no Brasil. E não tem fronteiras, né? É um projeto que abrange desde crianças até pessoas de idade, terceira idade. Então todos podem participar com a gente aqui no nosso projeto. Como é que começou essa ideia, Pedro? Como vocês tiveram a ideia de trazer isso para cá? Bom, a gente viu a necessidade, né? Porque hoje, infelizmente, a obesidade está atingindo mais de 70% da população. Então hoje, a nossa missão é levar saúde para as pessoas. E dentro desse bairro, temos muitas pessoas precisando, certo? Então a gente conseguiu enxergar uma oportunidade para poder melhorar. A gente vai começar aqui, mas pode ter certeza que outros bairros também terão esse projeto. E a gente planeja expandir, ter um Fit Camp em cada bairro de Rondonópolis. Reunindo aqui mais ou menos 80 pessoas por aula e está aberto ao público. É grátis. O pessoal que quiser uma prática saudável, quiser ter uma qualidade de vida melhor, vocês estão aceitando aí mais recrutas aí para a prática de exercício? Exatamente. Muito mais do que novos recrutas. A gente está acompanhando o desenvolvimento de cada aluno. A gente tem uma ficha completa de biopedância, onde a gente tira as medidas e confronta com os resultados. Faz premiações conforme os dias e desenvolvimento. Perca de peso, ganho de massa. Então aqui é o local certo para quem busca saúde e estilo de vida saudável. Enquanto a gente estava conversando com o Pedro, quem estava coordenando todo esse grupo aqui de gente é o Ícaro Rondon, professor de educação física, que explica para a gente um pouquinho do que é passado a esses alunos aqui, Ícaro. Você estava contando que é um conceito de treino funcional. Explica para a gente entender o que é. O treinamento das aulas é baseado no treinamento funcional, onde a pessoa exercita com seu próprio peso. Não tem carga alguma. Então ela trabalha exercício funcional apropriado com a idade. Cada um tem o seu modo de fazer o movimento. Todo mundo tem uma técnica. A gente trabalha para melhorar cada vez mais. São movimentos que estão trabalhados no dia a dia. O fato de agachar, pegar um... principalmente as donas de casa que agacham para pegar o balde, torcer um pano. Então a gente trabalha para corrigir postura, para não acontecer nenhuma lesão futuramente. E no meio dos alunos, a gente encontra aqui a Keila. Keila, você já pratica atividade física já há uns 4 anos e agora começou a fazer também ao ar livre. Como é que você conheceu esse grupo? Então, esse grupo eu conheci através de amigas, né? Elas faziam aqui, elas me... conversando, né? Elas me indicaram e eu vim super animado. Keila, você que já faz atividade física já há um bom tempo. O que melhora no dia a dia? O que muda no dia a dia? Ainda mais agora aqui ao ar livre, aproveitando fora de uma academia. O que que transforma no dia a dia? Então, eu gosto muito de atividade ao ar livre. Primeiro porque é bem mais fresco, né? Atividade. E tem a interação com a turma também, eu gosto muito. E melhora muito na disposição no dia a dia. Bastante caloria, tá? É mais ou menos uns 50 minutos. É muito... muita energia. Muito bom, muito bom. Keila, obrigado. Ó, fica a dica da Keila. Uma dessas tantas alunas que estão aqui, fica a dica pra você aí de casa. Venha conhecer esse conceito, o Fit Camp. Agora a prática de exercícios ao ar livre, fora da academia, é de graça. O pessoal tá aqui na Avenida Rio Branco. Então fica a dica pra você. Venha conhecer terça e quinta, pratique o Fit Camp e saia de vez do sedentarismo.